Vamos discutir aprofundadamente uma reforma política e vamos fazer essa eleição agora, início de 2017. Aí nós podemos bater no peito e dizer que nós temos condições. Isso é coragem, isso é ousadia. Tirar uma presidenta para purgar os crimes políticos de todos não é ousadia. Não é ousadia e é atentar contra a democracia. Não é ousadia.